Fala, Agato. Um, dois, três. E vem o papai. E vem o papai. Isso é fortíssimo. Vamos gravar a festividade do Moade no tempo certo da primeira igreja sembrar de Deus. Isso é fortíssimo. Ó Senhor, igreja. Amém. Estão felizes nesta noite com Jesus? Amém. Vamos dar uma salva de povo pra Ele. Que Ele já está presente no Espírito. Glória a Deus, meu amarelo. Abre o Filho. Que é Filho de todo o mundo e toda a coração. Só Ele que vem o nome e sangue da vida esta noite. Glória a Ti, Senhor. Receba o coração e tenha a liberdade nesse recinto. Porque esse povo é Teu, a cerveja é Tua. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos foram de 60.